Deus, eu tô aqui pra te falar que eu tô abrindo mão Dos meus planos porque estou atrapalhando os seus propósitos E que tudo que eu fiz da minha maneira Só me fez chorar de dor E depois ainda dei trabalho pro Senhor Clamando e pedindo ajuda Tudo que o Senhor realizou foi tão maravilhoso Foi tão perfeito, foi tão bom e tão leve e agradável E baseado nisso é que eu estou aqui hoje Pra dizer que eu abro mão Porque eu quero aquela história que o Senhor escreveu Quando eu era substância informe No ventre da minha mãe Pega minha vida e faz o que quiser Pega o que está fora e volta pro lugar Mexe-me e leva de volta pro projeto original Só quero estar contigo E que estejas comigo A maior riqueza que eu tenho é Ter o seu Espírito dentro de mim Me devolve a alegria de ser filho Só quero estar contigo E que estejas comigo Deus, eu estou aqui pra te falar Que eu estou abrindo mão Dos meus planos Porque estou atrapalhando Seus propósitos E que tudo que eu fiz da minha maneira Só me fez chorar de dor E depois ainda dei trabalho pro Senhor Clamando e pedindo ajuda Tudo que o Senhor realizou Foi tão maravilhoso Foi tão perfeito Foi tão bom Tão leve e agradável E baseado nisso É que eu estou aqui hoje Pra dizer que eu abro mão Porque eu quero Aquela história que o Senhor escreveu Quando eu era substância informe No ventre da minha mãe Pega a minha vida e faz o que quiser Pega o que está fora e volta pro lugar Mexe-me e leva de volta pro projeto original Só quero estar contigo E que estejas comigo A maior brinqueza que eu tenho é Ter o seu Espírito dentro de mim Me devolve a alegria de ser filho Só quero estar contigo E que estejas comigo Pega a minha vida e faz o que quiser Pega o que está fora e volta pro lugar Mexe-me e leva de volta pro projeto original Só quero estar contigo E que estejas comigo A maior brinqueza que eu tenho é Ter o seu Espírito dentro de mim Me devolve a alegria de ser filho Só quero estar contigo E que estejas comigo Só quero estar contigo Só quero estar contigo E que estejas comigo E que estejas comigo Um, 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 um Amém.